A Tóquio Marini Seguradora, referência no mercado de seguros, é patrocinadora e seguradora oficial da segunda edição do Congrecor. A companhia recebeu os corretores de seguros em um estande de 40 metros quadrados, reforçando a imagem de uma seguradora multiprodutos. Um evento importantíssimo organizado pelo mercado de seguros, principalmente que é o primeiro evento regional após pandemia. E nós da Tóquio estamos muito felizes de ter essa oportunidade de recebê-los e vê-los se aprimorando, investindo no crescimento profissional. É uma grande satisfação para nós estarmos aqui, reforçando todo o relacionamento comercial com os nossos parceiros de negócios, aproveitando as oportunidades, estreitando a parceria com aqueles que são realmente o nosso canal de distribuição. Legenda Adriana Zanotto